Vamos agora para o CT Joaquim Grava, vamos para lá? Onde o Corinthians fez agora à tarde o último treino antes de enfrentar o Santa Cruz? A forma de trabalho do técnico Cristóvão Borges, como é costume, na véspera de jogos oficiais, ele fecha o treino por cerca de 1h20min, não dá pistas da formação que será utilizada contra o Santa Cruz amanhã à noite. E na entrevista coletiva, falou sobre a opção de Wilson ou Pedro Henrique, vai contar com o retorno de Balbuena, que está retornando. E falou também sobre a estreia na Arena no Banco de Reservas. Vamos acompanhar o que disse o técnico Cristóvão Borges. A expectativa é muito grande, a primeira partida em casa, e claro, o desejo, meu desejo, o desejo de todos, de conseguir uma vitória já nessa partida. Esperamos que isso aconteça. Agora, é bem claro para nós a dificuldade que nós vamos encontrar, porque não vamos encontrar uma equipe que, mesmo tendo perdido alguns jogos nas últimas partidas, é uma equipe bem treinada. A gente quer que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E o meu desejo é esse. Já joguei, não só na Arena, mas o Corinthians já foi meu adversário muitas vezes. E jogar contra o Corinthians sempre foi alguma coisa de respeito, porque é difícil, sempre bem competitivo e com o apoio da torcida. Agora estou do lado de cá, eu quero ver tudo isso do meu lado. Você tem o Wilson e também o Guilherme à disposição? Esses dois jogadores estão à disposição fisicamente para você? E fica por uma opção técnica, uma avaliação técnica? Clínica, porque o Wilson torceu todo no Roselo e hoje ele não participou do treino, mas por precaução, para que ele faça tratamento e se melhorar, se melhorar, joga ele. E Guilherme, que a gente não viu no campo? Não entendi. Guilherme, a gente não viu no campo? Não, ele participou do treino. Ele participou do treino. Quando vocês chegaram, eu acho que a parte dele, ele tinha feito, a parte dele tinha saído. Essas opções aí por treinamentos fechados, se deve a esse início de trabalho para conhecer melhor o grupo? Ou deve ser uma tônica da sua passagem pelo Corinthians? Você deve utilizar esse recurso mais vezes ao longo da temporada? Não, isso só quando é necessário que nós vamos fazer alguma modificação, como a gente está conversando aqui, a possibilidade de a gente mudar alguma coisa, aí essa mudança, se for aberto ali, o adversário já vai ficar sabendo e já se precaver, é só para isso. Esse é o, entre aspas, misterioso técnico Cristóvão Borges, e aí num exercício de imaginação, a gente tem aí a escalação que deve entrar em campo amanhã à noite na arena, o Cássio no gol, Fagner, o Balbuena, que retorna de suspensão, Wilson ou Pedro Henrique, e o Wendel na lateral esquerda. No meio campo, o Bruno Henrique, Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel, o Guilherme confirmado aí pelo treinador, e também o Giovanni Augusto. No ataque, mais à frente, o Romero. Foi perguntado também em relação ao Cristóvão, se o Luca, jogador que está nesse momento no banco de reservas e vem entrando nos jogos, marcando gols, se ele poderia atuar nessa posição mais avançada como um homem de referência. O Cristóvão descartou, disse, inclusive, que está esperando a contratação de um camisa 9, já que o antigo titular, o Luciano, não marca um gol a 18 jogos, e o André, que entera então titular na era Tite, sofreu uma cirurgia de hernia e está afastado da equipe momentaneamente.